Estão ligadas as nossas vitórias, você pega o Espírito, que Espírito é esse? Diga, eu bebo do Espírito, da palavra profética, para 2012, mas os que esperam no Senhor, renovarão as suas forças, subirão com asas, como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Amém? Muito bem. Vamos abrir em Gênesis 4. E eu quero ler em três traduções para mostrar a você uma coisa. Gênesis 4. Vamos lá. Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu a luz Caim, disse ela. Disse ela, com o auxílio do Senhor, tive um filho homem. Voltou a dar à luz, desta vez, Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim, agricultor. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Ó, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Quer ver? Na Almeida, diz aqui. Eu vou ler nela também. Mas Caim e Abel trouxeram três, desculpe. E aconteceu, ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Quer ver, na linguagem de hoje? E o tempo passou, um dia Caim pegou alguns produtos da terra e os ofertou a Deus, o Senhor. Abel, por sua vez, pegou o primeiro carneirinho e nascia do seu rebanho. Olha aqui na outra tradução. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras. Diga, das primeiras. Ó, na Almeida. E Abel também trouxe dos primogênitos, das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas não aceitou Caim e a sua oferta. Por isso, Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. Agora eu vou continuar na linguagem de hoje. Cinco. Mas rejeitou Caim e sua oferta. Caim ficou furioso e fechou a cara. Então o Senhor disse, por que você está com raiva? Por que anda carrancudo? Se tivesse feito o que é certo, você estaria sorrindo. Mas você agiu mal. E por isso o pecado está à porta, à sua espera. Ele quer dominá-lo. Mas você precisa vencê-lo. Ok. Eu vou manter essa aqui. Quando nós vimos a palavra oferta. Nós podemos entender também como. Porque você oferta, você tem uma atitude. Então oferta, atitude. Os dois agiram. Nós vemos ação, atitude aqui. Mas nós vemos diferença no agir. Um agiu de uma maneira, outro agiu de outra maneira. Mas os dois agiram. Os dois levaram a oferta. Os dois fizeram algo que poderíamos tratar como espiritual. Parece que estava tudo certo. Mas Deus que consegue ver exatamente o que está no coração, no espírito de uma pessoa. Viu a diferença no agir. Os dois agiram e olhando. Parece que está tudo bem, está tudo certo. Mas não estava. O Abel, deu das primícias. O Caim, deu alguma coisa. A Bíblia não diz, não fala primícias. Não fala que houve prioridade. Nós não vemos excelência nas obras dele. Nós não vemos aqui. E ele não gostou. Porque muitas pessoas, elas fazem. Mas, elas não prestam atenção como estão fazendo. Bom, mas eu estou fazendo. Mas como está fazendo? Eu estou fazendo. Mas como você está fazendo? Se bem fizer, não será aceito. Se você não fizer. Se você fizer direitinho, Caim. Se você fizer direito, filho, você vai ser aceito? Se tivesse feito o que é certo, você estaria sorrindo e não aí de mau humor? Mas você agiu mal? Você fez? E você quer que eu receba as suas obras? Você quer que eu receba o que você quer me dar, do jeito que você quer dar, a hora que quer, do jeito que quer, da forma que quer. Assim tem sido a vida de muitos cristãos. Ah, mas eu estou fazendo. Como está fazendo? Mas, bicho, eu estou fazendo. Mas como você está fazendo? Ah, mas eu estou fazendo. Ah, mas os dois também fizeram? Mas Deus viu diferença. Quando a gente olha, parece que está tudo igual. Ah, os dois ofertaram. Um ofertou da terra, porque era agricultor, e o outro do rebanho, porque cuidava do rebanho. Não. Um deu das primícias. O que havia de melhor. E o outro deu. Ele deu alguma coisa? Tem diferença? E aí, a pessoa quer que Deus haja na vida dela, porque ela fez. Mas ela não presta atenção como fez. De que maneira? Com que espírito? De que forma? Como estava seu coração? Onde estava ele? Como e onde? Qual é a sua motivação? Deus olha as coisas. E às vezes a pessoa, ela passa uma vida. cobrando coisas de Deus. E alegando o que ela está fazendo. Ela está fazendo isso, ela está fazendo aquilo. E o senhor está dizendo. Bom, mas se você fizer como eu espero, eu vou receber. Mas por mais que Deus fale, não entra na cabeça de alguns. É impressionante. Não, mas eu estou fazendo. Gente, por favor. Esta frase. É comum. Mas eu estou fazendo. Eu fui lá, eu fiz. Eu fui à igreja. Eu fui no jejum. Eu faço. Eu faço isso. Eu faço a obra. Eu faço isso. Eu faço aquilo. Por que Deus não está me respondendo? Por que isso não está acontecendo? Ora, eu não aceito. E a pessoa se revolta. Fica chateada. Às vezes se amarga com Deus. E questiona e argumenta. Mas eu estou fazendo. Caim, se você fizer certo. Eu vou receber. Ah, mas eu fiz. Tem diferença de espírito. De coração. De motivação. Tem diferença. Um. Deu o melhor que ele tinha. Ele separou o melhor. As obras. Então, nós trocamos a oferta. Vamos usar obras. As atitudes. A pessoa se doa para Deus. Ela faz as coisas em Deus. Para agradar a Deus. Não é para alguém ver. Ou ficar sabendo. Ou por isso ou aquilo. Ela faz porque ela sabe. Que aquela é a vontade de Deus. Por que ela se cala? Porque é vontade de Deus. Por que ela toma tal atitude? Porque é vontade de Deus. Por que não vou mais fazer isso? Porque é vontade de Deus. Por que vou fazer isso? Porque é vontade de Deus. É porque é vontade de Deus. Por que? Tem diferença de fazer e fazer. Os dois fizeram. Os dois ofertaram. Os dois tiveram atitude. Mas acontece que a atitude de um. Foi carnal. E a atitude do outro. Foi espiritual. Um agiu de forma carnal. Fez por fazer. Deu o que? Talvez o que sobrou. Isso aqui mesmo. O outro não. O outro estava no espírito. Separou o melhor. Deu o melhor. E a Bíblia diz que Deus não aceitou o Caim. E nem a sua oferta. E aceitou o Abel e sua oferta. Então você vê que começa dentro da pessoa. Deus olha dentro da pessoa. É o coração da pessoa. O que está dentro dela. Se não muda aqui. O que ela faz aqui fora. Não tem excelência. Não está dentro daquilo que Deus espera. Porque se não existe aqui. Não vai existir aqui. Não vai existir aqui. Eu posso até fazer. Mas fazer é como Caim. Por quê? Porque o meu coração é mau. É carnal. O meu coração. Ainda não se abriu de verdade. Para aquilo que Deus espera de mim. Então eu faço. Mas não tenho espírito. Eu faço. Mas não tenho espírito. E fazer. Tem um monte de gente fazendo. Coisas que. Dá a entender. Bom. Ali vai. Aquele ali é cristão. Porque ele fala. Porque ele tem uma atitude assim. Ali. Ele faz assim. Daquele jeito. Que. Pode dar a entender. Bom. Aquele ali é um cristão. Mas na verdade. Não houve uma mudança. Não houve uma mudança no caráter. No espírito. Tem atitude aqui. Eu ofertei. O Caim ofertou. O Abel ofertou. Mas Deus. Viu diferença. E Deus recebeu. Abel. E sua oferta. Mas não recebeu de Caim. E nem a sua. Não recebeu Caim. Nem sua oferta. Porque. O coração. O coração do Caim. Era um coração carnal. As obras dele. Não eram. Perfeitas. Deus não encontrou o que esperava. Ele não encontrou. Em Caim. O que ele encontrou em Abel. Você vê aqui. A atitude do Abel. Foi de pegar o que havia de melhor. E do Caim. Alguma coisa da terra. E assim. Tem sido a vida de muitos. Ele faz quando pode. Se pode. Quando dá. E se der. Bom. Mas eu sou cristão. Evangelico. Sim. Eu sou. Mas ele quer viver o poder de Deus. Mas Deus aceitou. O Abel. Com sua oferta. Mas não aceitou. O Caim. Com sua oferta. Então fazer. Alguma coisa. Não significa que Deus está recebendo. E seria muito inteligente que todos entendessem. Você pode estar fazendo algo. E Deus não está recebendo. Você deve se perguntar. Como está seu espírito agora? Você está feliz em estar aqui? Você está fazendo o que você gosta? Você ama buscar a Deus? Quando você faz as coisas para Deus. Você tem prazer nelas. Você ama as coisas de Deus? Você ama Deus? Você ama agradar a Deus? Você tem prazer em agradar a Deus? Como são suas obras? Quando você faz para o reino? Como você faz? Você faz no espírito? Você tem alegria em servir a Deus? E fazer a vontade de Deus. Quando você faz para o reino? Quando você faz para o reino? Quando você entende que é a vontade de Deus. Você imediatamente se submete. Porque o teu prazer é agradar a Deus. Como são suas obras? Como você... Como você... Onde está Deus? Sim, são perguntas que você precisa responder. Pra você mesmo. Onde está Deus na tua vida? Medindo de verdade. Onde está Deus na tua vida? Em que lugar ele está? Não, não diga. Como Abel. Aqui está a minha oferta. Bom, bispo. Aí eu... Deus é tudo na minha vida. Não, 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 não. Não, não, não. Deus é tudo na minha vida. Não. Suas obras... Quando o Caim deu o que tinha da terra, ele mostrou exatamente o que estava dentro dele. Quando você dá, quando você faz o que dá, se der o que é possível. O que você acha que está bom, você está fazendo como Caim. Ah, tem isso aqui da terra, vai isso aqui. Já o Abel, não. O Abel, ele planejou. Ele separou. Ele pegou o que havia de melhor. Por quê? Porque dentro dele existia aquele espírito de oferecer a Deus. Deus era a sua prioridade. Oferecer a Deus o melhor. Oferecer a Deus o melhor. Aquilo estava dentro dele. E quando está dentro da pessoa, o que ela faz aqui, realmente está dentro daquilo que Deus espera. Mas quando não está, ela faz. Mas ela faz por... Tem N motivações. N. São várias as motivações. Eu poderia dar muitos exemplos. Para cumprir com a obrigação, para alguém ver. Para se sentir melhor com a consciência. Aí, pode ir abrindo. Para muitas coisas. Porque ele cumpre com as regras. Porque ele... Para manter algo. Para manter uma imagem. Para muita coisa. Você pode fazer por... N motivos. E não significa... Que você está fazendo o que Deus espera de você. Porque não mudou aqui. E se não muda aqui. Nada do que você fizer aqui. Vai agradar a Deus. Porque Deus espera encontrar... Uma transformação aqui. Sabe quando a gente entende uma coisa e aquilo entra dentro da gente. E você passa a ter prazer naquilo. Porque você entendeu aquilo. E aí... Isso aqui acontece. Aí quando as coisas não andam na vida da pessoa. Ela reclama. Ela murmura. Ela blasfema. Ela fica contra Deus. Mas por que que não está acontecendo? Mas por que? Por que que o senhor aceitou? Do Abel não recebe... Não aceita o meu. Por que que aconteceu na vida? Não sei quem. Não acontece na minha. Ah, mas por que? Eu também fiz. Eu fiz isso. Eu fiz aquilo. Ô... Ô Caim. Por que você está com raiva? Por que anda carrancudo? Se tivesse feito o que é certo. Você estaria sorrindo. Mas você agiu mal. E por isso o pecado está à porta. A sua espéria. Ele quer dominá-lo. Mas você precisa vencê-lo. Porque ele... Ele revelou exatamente o que estava dentro dele. E aí, como um abismo puxa outro abismo, o senhor o avisou. Olha, muda isso, conserta. Porque esse espírito que está predominando em você, vai te levar para uma direção ainda pior. É isso que as pessoas precisam entender. O mal não entra para fazer uma coisinha. Ele entra para destruir, matar, roubar e destruir. E aquela força maligna, que controlava o coração do Caim, estava prestes a levá-lo a fazer algo muito pior. E a destruir com tudo. Porque ao invés dele, quando o senhor não o aceitou e não aceitou a oferta, se humilhar e dizer, não, eu vou fazer certo. Ele tirou, ele se fechou, ele se revoltou. Que é o que acontece com muitos. Ele se revoltou. E aí o senhor falou com ele. Olha, mas... Por quê? Você está assim? Faça certo. Se você não gostou, então faça certo. E agora vigia. Porque... O pecado está aí, ou seja, a destruição. O mal quer te roubar mais, quer te levar para um caminho sem volta. E é exatamente isso que Deus quer que cada um entenda. O mal, quando ele entra, ele não entra e fica só ali na... Ele não fica só na porta, ele entra mesmo. E quando ele entra, ele vai destruindo. Ele não atua só numa área. Ele vai te puxando e vai te levando para coisas cada vez piores. E às vezes a pessoa não vê. Por quê? Por que que não está acontecendo? Por que isso? Por que aquilo? Se você fizer como eu espero, vai acontecer. Então, eu creio que o senhor está dizendo. Sabe por que que suas obras você até faz, mas não tem o resultado? Por que... Por que você faz... Você faz... Não como eu espero que você faça. Você faz... Você faz... Pela motivação errada. Você faz... Mas aqui não mudou. Consequentemente, suas obras não são boas. Este não muda aqui. Seja lá o que for que você fizer aqui. Deus não vai receber. E às vezes a pessoa não compreende e vai passando o tempo. Que ela até está fazendo. Mas está longe daquilo que Deus espera dela. E onde muitos chegam naquela exaustão. Culpam a Deus. Culpam tudo. Menos a elas mesmas em mudar aquilo que Deus está esperando. Em agir naquilo que Deus está esperando. Obras. Você pode estar fazendo muita coisa. Mas não como Deus tem te orientado e esperado de você. Você pode. Os dois fizeram. Deus aceitou um com sua oferta e o outro não. E tem a ver com a forma... De cada um. O que acontecia no coração de cada um. Refletiu na oferta, nas atitudes. Como para Abel, Deus era a prioridade. A oferta dele, ou seja, as obras dele. Eram excelentes. Como para Caim, Deus não era a prioridade. Suas obras também não eram boas. Entendi isso. Vamos ali. Vamos para Provérbios. Provérbios 9. Provérbios 9. Nós vamos do 1 ao 18 A sabedoria Construiu sua casa Ergueu suas sete colunas Matou animais Para a refeição Preparou-se o vinho E arrumou sua mesa Enviou suas servas Para fazerem convites Desde o ponto mais alto da cidade Clamando Venham todos os inexperientes Aos que não tem bom senso Ela diz Venham comer a minha comida E beber o vinho Que preparei Deixem a insensatez E vocês terão vida Andem pelo caminho Do entendimento Quem corrige o zombador Traz sobre si Um insulto Quem repreende o ímpio Mancha o próprio nome Não repreenda o zombador Ou escarnecedor Caso contrário Ele o odiará Repreenda o sábio E ele o amará Instrua o homem sábio E ele será ainda mais sábio Ensine o homem justo E ele aumentará o seu saber A sabedoria Preparou um banquete Isso significa o que? Aqueles que abraçam O entendimento E a sabedoria Desfrutam De uma vida Bendita Todas as pessoas Que param Para ouvir O que Deus Está falando Ele se submete A Deus Ele está sentando A mesa Ou seja Ele está Desfrutando Desse banquete Por quê? Porque ele está Se submetendo A sabedoria Venham todos Os inexperientes Aos que não tem Bom senso Os que não tem Entendimento Venham Venham sentar Sentem-se Nessa mesa Os que não tem Entendimento Os que não tem Bom senso Venham Sentem-se Nessa mesa Comam desse Banquete A sabedoria Preparou um banquete Venham Isso Mostra As pessoas Abraçam A sabedoria E sabedoria Eu vou continuar lendo É temer a Deus É reverenciar a Ele Isso é ter bom senso É se livrar Da insensatez Das atitudes Atitudes Tolas Estúpidas Muitas pessoas Muitas pessoas que até hoje Não se livraram Da insensatez Das Tolesces Que são as imaturidades As precipitações Tudo que está relacionado A carne Tudo Deixem a insensatez Olha isso aqui Deixem a insensatez E vocês terão vida Porque tem muita gente Que está sem vida Ele está morrendo aos poucos Está morrendo Porque não aguenta mais Que a vida profissional Não vai A vida financeira A vida familiar A vida não anda Está morrendo Falta vida Ah, mas Eu vou à igreja Eu também Eu tenho atitude Eu sou cristão Mas é Cristão É É gente Que serve a Deus Como Caim Que dá a Deus O que dá O que O que acha Quando dá Do jeito que quer E vai seguindo Tem obras De Caim Pega lá Deixa aqui mesmo Está bom Ah, Deus vai aceitar Deus entende Deus Está tudo bem Ele vai entender Faz Eu fiz E não está bom Não, não está Deixem A insensatez E vocês terão vida Andem pelo caminho Do entendimento Olha isso aqui Que coisa incrível O Caim Foi corrigido Mas é isso aqui Quem corrige O zombador Traz sobre si Insulto Quem repreende O ímpio Mancha próprio nome Tem gente Que não aceita Ser corrigido Ele é um zombador Ou seja Ele é um escarnecedor Ele é ímpio Não, eu sou cristão Não Eu sou justo Por quê? Porque você aparece No domingo Da santa ceia Quando dá? É por isso Que é cristão? Porque você Fala que Jesus É tremendo? É por isso? Porque você conhece Alguns dos capítulos Da Bíblia Ou porque Já leu ela inteira? Tem gente Se você Corrigir ele É igual Caim Ele te enfurece Ele não aceita Como assim? O orgulho Não deixa A insensatez A falta de bom senso Está matando Muita gente Está matando E Deus está lutando Para dizer Olha Você tem o coração De Caim Você tem obras De Caim Mas a pessoa Não aceita De jeito nenhum E o tempo Está passando E Deus não aceita As obras dele Não aceita Os resultados Não vêm As coisas Não fluem E ela está Com raiva Está chateado Chateada E Deus está falando Se você fizer direito Eu vou aceitar Você também vai sorrir Mas se não fizer Você pode ter certeza Que o mal Não entra só Para fazer Uma coisa Coisa pior Está vindo Caim Então Barra por aí Para Chega De tanta insensatez Abraça A sabedoria Senta na mesa E E coma Para o banquete Não repreenda O zumbador Caso contrário Ele o odiará Ele o odiará O Caim Odiou E desenvolveu E alimentou Sentimentos Bem piores Dentro dele E você fala A pessoa Não, essa palavra Não é para mim Não, não, não Isso não é para mim Não, não é Não aceito O senhor falou Com Caim Ele também Não aceitou Deus avisou A ele Diz tudo O que ele tinha Que fazer Pois ele foi lá E fez tudo O contrário Que Deus tinha mandado Quer dizer Não, não vou aceitar Não vou Não vou me submeter Não vai entrar Não aceito Ó Não repreenda O zumbador Caso contrário Ele o odiará Repreenda o sábio O sábio O amará Instrua o homem sábio E ele Será ainda mais sábio Ensine o homem justo E ele aumentará O seu saber O seu entendimento Você não fica fascinado Com isso Ensine o sábio Para ele ficar mais sábio Porque o sábio Ouve E ele tira proveito Ele entende E aquilo que não entende Ele para Ele tem bom senso Ele diz Eu quero ouvir Eu quero entender O tolo não Ele já se fecha Te agride Tenta te espetar Ah, mas você também faz isso Ok Ok Quando alguém tenta abrir O entendimento De pessoas que tem o mesmo espírito do Caim Ih, não tem que ouvir isso Não, não é isso aí Eu não concordo Isso é para mim Você também Você também faz isso Você também faz Você também faz Ele não aceita Ele não ouve Ele não tem bom senso Ele é estúpido Não há Desejo de mudar De verdade Agora o sábio O sábio fica mais sábio Porque ele tira proveito Ele abraça aquilo Ele busca Crescer com aquilo Instrua o homem sábio Repreenda o sábio E o sábio o amará O sábio diz Obrigado Você me ajudou Olha Ainda que eu não esteja entendendo muito bem agora Eu vou analisar isso aqui É por isso que ele fica mais sábio Os amadores não Ele te odeia E quer te matar É o espírito do Caim É o mesmo Os dois Teoricamente serviam a Deus Ofertaram a Deus Mas cada um tinha um coração Cada um Tinha um relacionamento O relacionamento de Abel com Deus Era bem diferente do de Caim Instrua o homem sábio E ele será ainda mais sábio Ensine o homem justo Ele aumentará o seu entendimento Por quê? Porque está aberto Porque ele quer Ele quer aprender Ele quer crescer Ele quer mudar Ele quer avançar Ele quer Ele quer Está no espírito dele Eu quero Eu quero E tudo que contribuir Para o meu crescimento Para o meu crescimento É o abraço Ele quer Continuando Continuando O temor do Senhor É o princípio da sabedoria E o conhecimento Do santo É entendimento O temor do Senhor É o princípio da sabedoria O Caim O Caim não temia Ele não temia Mas teoricamente Ele servia a Deus Mas ele não temia O coração dele Estava longe De ser o que Deus queria Esperava encontrar Numa pessoa As obras dele Refletiam O que estava No seu coração O tipo de relacionamento Que ele tinha com Deus O tipo de fé Que ele manifestava E o conhecimento Do santo É entendimento Em outra tradução É prudência Quanto mais você Conhece a Deus Você cresce em Deus Mais prudente Mais Equilibrado Você vai se tornando Mais sensato Pois por meu intermédio Seus dias serão multiplicados E o tempo da sua vida Prolongará Pessoas que dão lugar A sensatez A sabedoria Os dias dela São multiplicados Os dias delas De vida O tempo da sua vida Se prolongará Mas não é viver Por viver Eles vivem Uma vida De vitórias Se você for sábio O benefício Será seu Diga comigo Se você for sábio O benefício Será seu Se você for Zombador Ou escarnecedor Sofrerá as consequências A insensatez A insensatez É pura exibição Sedução E ignorância Você pode ver Que uma pessoa insensata Ela se exibe Das mais diversas maneiras Ela vai na carne A sedução Não tem a ver Somente com questões Sexuais E etc Tem a ver Com a motivação Daquela pessoa Em trazer alguém Ou algo Para ela Ignorância É quem ignora Os fatos Ignora Aquilo que Deus Tanto Bate Tanto Tanto Bate Nós lemos aqui Noito Ai Caim Disse Abel Seu irmão Vamos até o campo Não precisa ir lá Ele disse Vamos até o campo Ele seduziu Ele atraiu Irmão Para fazer mal E tem gente que Seduz Atrai Coisas Para o mal Que não vai ser bênção Não é bênção Sentada a porta De sua casa No ponto mais alto Da cidade Clama Os que passam Por ali Seguindo Seu caminho É a insensatez Agora Que está fazendo isso Enquanto A sabedoria Convidou Para um grande Banquete A insensatez Também faz o mesmo Venham todos Os inexperientes Aos que não tem Bom senso Ela diz A água roubada É doce E o pão Que se come Escondido É saboroso É só isso aqui Só coisa errada A insensatez A insensatez Convida As pessoas Só para fazer Coisas erradas Mas eles Nem imaginam Os que param Para ouvir Que ali Estão os espíritos Dos mortos E que seus Convidados Estão nas Profundezas Da sepultura Quando uma pessoa Aceita o convite Da insensatez E não Da sabedoria Ela está aceitando O convite De alguém Que vai levá-la Para a morte Para o sofrimento Para a perda Para a perda E é isso Que cada um Tem que entender Foi isso Que Caim fez Ele não ouviu A voz O convite Da sabedoria Mas ouviu Da insensatez A sabedoria O convidou E a insensatez Também E Deus avisou Olha A sabedoria Te convida Mas a insensatez Também está Batendo a sua Porta E ela vai Te levar Para a destruição No quarto Venham todos Os inexperientes A sabedoria Convidando Aos que não Tem bom senso Para comer A minha comida Beber o meu vinho E aqui A insensatez Venham todos Os inexperientes Aos que não Tem bom senso E ela diz Ó Água roubada É doce O pão Que você comeu Que se come Escondido É saboroso Ó Não tem problema Não tá Pode fazer isso Pode fazer aquilo Pode continuar Nessa direção Que não tem problema Não precisa mudar Isso aqui não Mas eles nem imaginam Os que estão Estão dando ouvidos A insensatez Que ali estão Os espíritos Dos mortos E os seus convidados Estão nas profundezas Da sepultura Enquanto Com a sabedoria Você vai comer Beber E desfrutar Com a insensatez Você vai Para as profundezas Da sepultura Porque a insensatez Que são Atitudes tolas Sem inteligência Sem temor Roubam As pessoas E ao invés Delas terem Uma vida Muito abençoada Elas passam Uma vida Sem vitórias Sem resultados Sem avanços Quantas pessoas Que vivem agindo Como insensatos E aí perguntam Eu não sei Cadê minha paz Cadê minha alegria Cadê Cadê o resultado Cadê isso Cadê aquilo Cadê Como que o espírito Espírito santo Vai poder ficar Na vida De uma pessoa Que o senhor Está dizendo Nessa direção Não Caim Se você fizer Direito Eu também Vou receber Caim Mas se você Não fizer Pode ficar Pior Coisa pior Está vindo E você Não deve ceder Você não deve ceder Ou o pecado A destruição Está batendo na porta E você não deve ceder Então em nome de Jesus Deus recebeu Abel Com suas obras Mas não recebeu Caim Com suas obras Com suas ofertas Com sua oferta A sabedoria Dominava a vida Do Abel E convidou Caim Mas ele não quis Ele preferiu Ouvir a voz Da insensatez E quando você Ouve a voz Da insensatez Ela te leva Para as profundezas Da sepultura É o que diz a Bíblia Para sofrimento Para perdas Para fracassos Para sofrimento Em Provérbios 10 27 Diz assim Diga comigo O temor do Senhor Prolonga a vida Mas a vida do ímpio É abreviada Quando uma pessoa teme a Deus Os dias dela São prolongados Em vitórias Com muitas vitórias Mas aquele que Apesar De dizer Que tem Deus E etc Mas suas atitudes Suas obras Não são boas A vida dessa pessoa É abreviada Ou seja As coisas não prosperam Não evoluem E Deus quer que isso entre No seu entendimento Todos nós precisamos Dessa palavra Não é um ou outro Porque Da mesma maneira Que a sabedoria Está nos convidando A insensatez Também está Da mesma forma Que a sabedoria Que a sabedoria grita Por causa disso Por causa disso Isso é aquilo E Deus está dizendo Não Não tem Você não tem Que ouvir a voz Da insensatez Ela te convida E você deve Ignorá-la Você deve Ignorá-la A insensatez É pura exibição Sedução E ignorância Sentada A porta De sua casa No ponto Mais alto Da cidade Clama Os que passam Por ali Seguindo O seu caminho Ela quer Ela está ali Ela está Ela está gritando Para te pegar Que são aquelas Situações Carnais Aquelas tentações Que Deus espera Que você diga Não Não ceda Não se submeta Aqueles retrocessos Aquelas mudanças Que já deveriam ter Acontecido No seu caráter No seu temperamento No seu espírito Infelizmente Ao invés de muitos Estarem Num banquete Através de obras Sábias Estão Em sofrimento Por causa De atitudes De insensatez De Por falta de bom senso De tolice Muitos Então Obras Aí eu estou fazendo Aí eu sou cristão Dois irmãos Dois irmãos O mesmo Deus Porque o Deus de Caim Era o mesmo de Abel Os dois ofertaram Mas cada um Tinha um relacionamento Um coração E as obras De cada um Nítida e claramente Nós podemos ver Que era Era um reflexo Do que estava Dentro deles O resultado Daquilo que estava Dentro do coração Em nome de Jesus Se Deus Se Deus Trabalha Para que você Dê um salto Na sua vida Que hoje Você ouça O chamado Da sabedoria Para um banquete E ignore Da insensatez Que está No lugar mais alto Você vê que ela fica No lugar mais alto Da cidade Para tentar convencer As pessoas Que elas podem tomar Aquela direção Que tudo bem Tudo bem Todo mundo faz Tudo bem Tudo bem Deus vai entender Tudo bem Tudo bem Tudo bem não Tudo bem Dois irmãos O mesmo Deus Os dois ofertaram Mas Espíritos totalmente diferentes Relacionamentos Totalmente diferentes Totalmente Cada um Deve agora parar E pensar Você tem ouvido O convite Tem aceitado Você tem Parado Para ouvir A sabedoria E está Desfrutando Sentado A mesa Ou seja Desfrutando Dos resultados Ou os gritos Da insensatez Calam mais fundo Na sua alma Entra com mais facilidade Entra com mais facilidade Insensatez É insensatez O insensato É o carnal A falta de bom senso Tem roubado a vida De muitos De muitos Deixa eu ver se eu acho Essa palavra aqui Para alguns que Precisam De equilíbrio Eclesiastes 7,16 Diga comigo Não seja Excessivamente justo Nem demasiadamente Sábio Porque destruir-se A si mesmo Deus busca equilíbrio Nas pessoas Deus busca equilíbrio Deus tem trabalhado Um autocontrole Porque muitos desses Que a Bíblia está falando aqui É o justo É o sábio Legalista Que ele julga Através das regras Que aquele é o caminho Não através da liberdade No espírito Entende isso? Não através da liberdade No espírito Ou seja Não por uma mudança De verdade Lá dentro dele Não porque aconteceu Uma mudança Lá dentro E Aí eu volto lá Para o Caim Por que ele ofertou? Porque era a ideia Ele fez Ele fez Por que que o Caim Que o Abel Ofertou? Porque Deus Era tudo Na vida dele E por que que ele ofertou As primeiras As primícias Os primogênitos Porque ele quis Dar o que havia De melhor E por que o O Caim Ofertou? Porque talvez Ouviu Que tinha que ofertar Porque Olha Faça isso Isso Aquilo Fez Mas não havia Excelência Suas obras Não eram Perfeitas E é isso Que Deus Está esperando De cada um Aqui hoje Muitos Precisam entender Que o espírito Que tem dominado A vida dele É do Caim E não do Abel A voz que tem ouvido É da insensatez Não da sabedoria E se ele for corrigido Ele odeia E se revolta Mas o sábio não O sábio fica mais sábio O sábio fica feliz O sábio ganha mais entendimento Porque o espírito Dele é outro A motivação Dele é outra O coração Dele O coração Dele pertence A Deus Ele tem um relacionamento Com Deus E Deus tem esperado Isso Um relacionamento Com ele Não com a religião Um relacionamento Com ele Não cumprir Fazer alguma coisa Para Cumprir Com algo Se sentir melhor Ou Oh meu Deus Eu vou lá Porque eu preciso Eu tenho que tomar a ceia Porque eu tenho que tomar Porque eu tenho que tomar a ceia Ah porque eu tenho que tomar a ceia Porque eu tenho que tomar a ceia O Abel não Ó Deus Que alegria tenho Porque eu vou te cultuar E vou trazer a memória Que eu sou livre No Senhor Ó Deus Quanto prazer Eu tenho no Senhor Obras Atitudes Analise Sobre cada uma delas As suas obras Pense a respeito Do seu relacionamento Analise o seu relacionamento Com Deus E certamente Talvez Possivelmente Esteja descobrindo Muitas coisas E eu espero Em nome de Jesus Que aquele que já tem ouvido A voz da sabedoria Continue ouvindo Ignore Cada vez mais Da insensatez E ame Ouvi-la Ame Aprender Queira isso Porque assim você fica Mais sábio Mais entendido Mas aqueles Que tem ouvido A voz Da insensatez Cuidado Porque ela leva Para as profundezas Da sepultura Foi essa Que o Caim ouviu Mas o Abel não Da sabedoria Amém Coloque sim Pé Por gentileza E a mão No seu coração Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto